Então, bom dia, tarde e noite, pessoas. Gravando aqui, tanto pelo Centro de Mídias, quanto com a OBS. Sala que é uma aula de reposição. Vou pegar o livro também da aula, fiquei esquecido de pegar. Sala era para ter sido administrada ontem, dia 9. Hoje é dia 10, eu estou repondo ela, fazendo um bem bolado aqui. Eu estou num plantão de dúvidas de uma outra matéria, de uma outra aula, mas eu estou usando ela como um tempo para fazer reposição, porque eu não quero fazer essa reposição no fim de semana. E nem sei se era necessário fazer, na verdade, a reposição, porque não me cobraram. Estou fazendo de gratuito mesmo, de gato pingado mesmo. Estou usando uma de, sei lá, competente, sei lá, trabalhador ficcionado ou orcaholic. Então, não foi me exigido nada. Ontem deu um pepino que parcialmente, mas bem parcialmente foi culpa minha também, porque eu sou um bobão, não aprendi a fazer as coisas direito, aprendi hoje isso aí. Mas ontem eu vacilei, não consegui dar aula, o navegador que usou para dar aula estava sem acessar a página. Eu tentei outros navegadores também, não consegui acessar. E foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, eu abri uma ocorrência, eu mostrei uns prints, mas eu fiquei com o peso na consciência de não ter dado a aula, porque eu descobri como resolve num navegador X. Eu tentei o Brave, eu tentei o Edge, eu tentei o Mozilla. E no Chrome eu entendi como é que faz funcionar, e agora eu consegui fazer a aula funcionar, e eu fiquei assim, caramba, podia ter dado a aula, né? Aí eu dei a aula hoje, a primeira aula normal, e usei o plantão de dúvidas daquela aula normal. Em vez de dar o plantão de dúvidas, dei a aula de reposição da primeira turma da terça-feira. E hoje é a mesma coisa, eu dei aqui a aula anteriormente de orientação de estudos, e eu estou usando o plantão de dúvidas de orientação de estudos, que vai durar 50 minutos, para dar a aula de reposição da terça-feira de vocês, que é segundo B, laerte letiva, né? Então, eu estou com uma espécie de proatividade, né? Dando, sem nenhum tipo de cobrança, efetivando essa reposição, porque sim, tá? Também para não me prejudicar, e para não me prejudicar ninguém. E espero que por estar usando a plantão de dúvidas, que é na prática, a aula, o momento da aula anterior, né? O momento da aula da outra turma, não me dê problema. Por que eu estou usando esse momento da aula da outra turma? Porque eu não quero dar essa aula de reposição sábado ou domingo, e eu não vou fazer isso no fim de semana. E ao mesmo tempo, plantão de dúvida não tem dúvidas, não tem alunos duvidando, não tem nada. Eu fico aqui plantado, olhando para a parede, enquanto eu deixo o tempo passar, e gravando a tela, ou nada. Então, eu não vou gravar a plantão de dúvida, no sentido de não ter o vídeo do plantão de dúvida das outras turmas, e em vez disso eu estou gravando uma aula de verdade, dando a aula de verdade, no sentido de ministrar o conteúdo, naquela que eu não ministrei, repondo a aula. Mesmo que o ministrar do conteúdo nessas aulas de letiva seja ler o livro. Eu sei disso, é estranho. A aula que eu faço, Clube da Leitura, né? É o Clube da Leitura, no caso de vocês, 2B, é Shinjuku. Essa belezura aqui, lembram? Da primeira aula. Coisa linda. Do Yoshitakamana e de um cara norte-americano que é o Tal de Mink. Isso é fenomenal esse livro aqui. Estava lendo para vocês, li um capítulo para vocês, se não me engano, da última vez. E vou continuar a leitura, de onde eu parei, até a aula acabar. Vou indo na leitura adequadamente. E essa vai ser a reposição da aula de ontem, que eu não dei. E beleza, fechando esse momento. Só vou cortar aqui a gravação de tela, que eu quero ver uma coisa que eu esqueci de ver. Vocês não precisam cortar, mas... OBS eu preciso. Eu esqueci de acessar uma coisa importante aqui. Ah, não é uma mensagem importante, não. Não, isso aqui não é importante, isso aqui também não. Ok. Peraí coisa, não está nem aí. Outra coisa, isso aqui também não é muito importante. Mouse pela pausa dramática, eu precisava conferir isso porque eu estou há muito tempo dando aula. E ignorando a informação, né? Estou há duas horas e pouco. Desde as duas e meia, estou há três horas dando aula já direto. Chega três horas. Quase três horas direto já, e vai varar três horas. E eu precisava fazer isso aí. E estava... Logar ali no lugar. Mas abrindo o livro aqui. Esse livro é difícil de mexer. Ele não é necessariamente... Livro, aliás, eu vou ter que arrumar uma marca página diferente aqui, que esse marca página é zoado. E no... No... Coisa também eu vou fazer isso. E as marca páginas aleatórias ali na estante. Eu vou usar eles. E para o nosso amiguinho. Nosso Watchman. Eu tiro você, ponho você. Acende o meu também, tem que trocar a marca página dele. Eu vou usar... Uma coisa de marca página depois. Depois eu vejo isso. E fica para vocês. A marca página desse livro. É um livro grande mesmo, então a marca página tem que ser grande também. E agora vamos lá. Então, a gente é parado exatamente nessa página aqui, terminando o primeiro capítulo. Começaremos o segundo agora. Essa era a imagem, como eu tinha prometido. Eu vou mostrar as imagens para vocês, já que é um livro ilustrado. A gente está falando um personagem que eu não lembro direito, que faz tempo que eu li. Deixa eu dar uma revisada um pouco rapidamente. Espera aí. Essa é a imagem linda. É difícil de manusear. Muito difícil de manusear. Era um punk, né? Um demônio que estava comendo uma mulher. Aparentemente... É um bakemono, né? Comendo uma mulher que aparentemente tinha um vínculo com ela. E antes disso ele tinha matado uma galera também, né? Onde ele matou a galera. Revisando o volume um pouco. Ele tinha comido uma galera também. As coisas assim. Eu não lembro. Vamos para o segundo capítulo. Eu vou tentar relembrar do primeiro conforme eu vou lendo. Vai se não. Rolando muito. Capítulo 2. O paraíso é goma de mascar mexicana. Aí tem aqui uma... O nome do negócio fica embaixo. Um rodapé. Rodapé do livro. Goma de mascar é um produto original do México. Posso ter virado símbolo da cultura americana. Ah, então o goma de mascar foi criado no México. Bom saber. Vinte anos depois, do outro lado do mundo, na principal avenida do Centro Comercial de Los Angeles, Daniel Legend estava sentado, sozinho, em seu clássico Ford Pickup, F-250 de 2008. Buscando um apartamento através de um scanner óptico portátil e de um sistema de busca. O óptico LCP-MT-40 era o melhor do mercado, acessível apenas para militares e scouts. Scouts é... não sei o que é scouts. Caçador de recompensas. Caçador de recompensas. Autorizados internacionalmente. Daniel era este último. Ele era um scouts. Daniel era magro, musculoso, de 1,90m, com o cabelo arisco que ele mantinha pequeno e mesclado de preto e cinza. Aos 18 anos, recém-graduado do Colégio Western, alistou-se na escola de franco atirador do Exército dos Estados Unidos, onde se dedicou. 14 anos depois, com mais cadáveres em seu currículo do que qualquer outra coisa, matou um monte de gente, começou a vagar pela cidade de Los Angeles. 14 anos depois, ele tem 20... não, 32 anos. 32 anos, um pouco mais velho do que eu. Vagar pela cidade de Los Angeles, capturando criminosos profissionais em troca de dinheiro, ou seja, um mercenário. Sua arma preferida era uma pistola automática Metal Storm. Companhinha... Fabricante de meramentos... Metal Storm. É uma companhia. Essa arma aqui é automática Metal Storm. A companhia chama-se Metal Storm. De uso militar modificada. Construída a partir do plástico balístico. De plástico balístico. Ele desenvolveu uma dependência com o Metal Storm. Ah, Metal Storm. Nenhuma situação era a mais complicada que a escolha de balas para matar ou atordoar. Silenciosamente, ele carregou projéteis atordoantes, retirados de uma caixa platinada. Em três câmaras separadas. Terminou de carregar. Beijou-a para dar boa sorte. E, distraídamente, esfregou os dedos nos pontos tatuados em relevo nas costas de uma das mãos. Ele saiu da picape. Parou um momento, balançando a cabeça ao observar a cena natalina pintada na capota. Ele havia comprado o carro usado e dirigiu para o outro lado da rua. Carro usado. E dirigiu para o outro lado da rua. Quase sendo atingido por um bonde. Estava andando, né? Pela outra da rua. Quase foi atingido por um bonde. Onde parou na entrada de um prédio novo, sem graça. Que ficava entre uma locadora de vídeos adultos e um bar antigo. Uma mulher saiu. Ele atravessou a porta antes que ela se fechasse. Analisou a lista de moradores no painel e pressionou o botão de Mendes. Então, ele está em um prédio ali de moradores, né? Não é nem o vídeo adulto, nem o bar. Mas é um tipo de prédio, né? Prédio de moradia mesmo. O nome do Mendes, né? Apartamento 1604, ou 1604. Onde Mendes mora. E onde nosso colega Daniel está visitando. Mostrando a imagem para vocês aqui. O carro, o picape dele. A situação onde ele estava. Indo mais para frente. Sim, uma voz respondeu. Daniel desligou e pegou o elevador para o 16º andar. Ele ouviu o nheque de uma câmera de segurança acima de sua cabeça e levantou seu distintivo em direção à câmera. Daniel Legend. A porta do elevador abriu-se, enquanto Daniel engatilhava sua arma e direcionou-se para o apartamento 1604. Agachou-se, apontou seu óptico, que é aquela luneta de arma, quem não conhece, né? Para a fechadura da porta metálica e com um código mestre de segurança, e um código mestre de segurança surgiu na tela. Daniel inseriu o código através do teclado ao lado da porta, que tremia a cada tecla pressionada. A porta abriu bruscamente. Com o distintivo numa mão e a arma na outra, Daniel entrou cautelosamente no local. Ele chamou Alex Mantz. Você está preso de acordo com o Estatuto dos Scouts, número 965324. Você é inocente até que seja provado o contrário por uma corte que examinará e a fala se corta. Então ele chegou lá dando um de policial mesmo, se não cairou recompensa. O sensor de calor no cano da arma de Daniel piscou por um momento, acusando que ele estava se aproximando do alvo humano. Ele não está. Espera aí. O sensor de calor do cano da arma de Daniel piscou por um momento, acusando que ele estava se aproximando do alvo humano. Aí alguém fala, entre aspas, ele não está. Daniel ouviu isso. Ele contornou o cano, Daniel contornou o cano, entrou na cozinha e viu um homem de 130 quilos, vestido apenas com cuecas, cozinhando ovos no fogão. Imagina um gordão de 130 quilos, cueca, de cueca, cozinhando ovos no fogão. Pizarro. Onde ele está? Perguntou Daniel. O homem, vendo a arma que Daniel possuía, continuou a cozinhar, colocando os ovos sobre uma torrada. Daniel disparou três tranquilizantes no peito do homem, curdo, fazendo-o cair inconsciente no chão. Caraca, ele foi atirando, mano. Cara, porra louca do cara. Daniel virou o homem para cima e tirou uma foto com o seu óptico. E respondeu, identificando o homem adormecido como Yuley Mendes, irmão de Alex. Daniel varreu o apartamento e encontrou uma nota presa na porta da geladeira. Y. No sticks. Te vejo mais tarde. Faça a janta. Ei. Alex, né? Y é Yuley, né? Yuley é o irmão dele. Então Y é direcionado ao Yuley. Direcionado no sticks. Na nota, né? Te vejo mais tarde. Faça a janta. Alguns minutos depois, Daniel sentava-se em sua picape do outro lado da rua, em frente ao Sticks. Um clube noturno a algumas quadras de distância do apartamento de Alex. Ele já havia conhecido Stink. Mas ele aparentemente desistiu do contrabando em troca de uma lucrativa carreira no estado. Não havia muitos negócios na cidade que não estavam, em algum momento, conectados ao clube. Do lado de fora, uma imensa fila de sedentos jovens. Filhos de novos ricos esperavam para entrar, quando dois largos seguranças, Samoanos, de Samoa, Nova Guiné, provavelmente, em ternos justos saíram do clube para fumar e checar o ponteiro, porteiro, que cuidava da fila. Ponteiro, porteiro. Daniel observou um dos seguranças caminhar até o final do bloco e urinar na parede, enquanto o outro fumava sobre o toldo do clube. O toldo é a entrada, que tem um toldo que cobre da chuva e tal, abaixo da entrada. O toldo do clube. Um carro da polícia de Los Angeles parou em frente ao local. No original, LAPD, que é a sigla usada pelo departamento de polícia de Los Angeles. O carro tem, na porta, LAPD, né? É um termo famoso, principalmente, por causa dos seriados policiais. Então, é bem comum mesmo você ver um seriado com um carro de polícia com o LAPD do lado. O carro do LAPD, da polícia de Los Angeles, parou em frente ao local. O segurança sobre o toldo aproximou-se do lado do passageiro do carro de patrulha e a janela baixou. Daniel usou seu optic para aproximar a imagem do carro e viu o segurança estender para o policial um envelope gordo em troca de uma pequena Dufel bag. O policial passou pela janela. Dufel é... sei lá, que Dufel. Daniel rapidamente tirou uma foto da transação. Na sua vida profissional, influência nunca é demais. É esse tipo de chantagem, né? O cara está com dados e informação. Intel é privilegiado, então ele chantageia, né? Então, é bom ter esse tipo de foto, né? Os dois seguranças levaram a mochila para dentro. Essa tal Dufel. Enquanto os policiais retiraram... retiravam. Daniel aproveitou o momento para sair da picape e atravessar a rua, seguindo pela lateral do prédio, para além do ponto onde o segurança se aliviou. Aliviou o que mijou, né? Ele empurrou uma caçamba de lixo para perto de uma escada de incêndio e subiu até uma janela no segundo andar. Típico prédio norte-americano, onde você puxa as escadas de incêndio e sobe nos prédios. Outro segurança dentro do clube percebeu-o entrando. Que porra você acha que está fazendo? Perguntou. Daniel escutou e encarou como se estivesse bêbado. Tirando uma nota de 100 dólares de seu bolso, resmongou. Foi mal, cara. Estava fumando. O segurança agarrou a nota nas mãos de Daniel e disse Não quero encontrá-lo lá. Fora de novo. Fora no sentido do clube, né? O cara fumou e deu um migué e entrou pela escada de incêndio e fingiu que estava lá dentro já desde o início. Pagou uma propina e tal, né? Valeu, respondeu Daniel. Daniel desceu as escadas em direção à pista de dança lotada e analisou o local, procurando por Alex. Ele o encontrou do outro lado da sala, dançando com duas garotas próximos a um enorme aquário que se estendia do chão ao teto. Daniel silenciosamente atravessou a pista de dança e se posicionou atrás de Alex. Deu uns tapinhas no ombro e mostrou seu distintivo. Alex Mads. Você está preso de acordo com o estatuto do Scouts, número 9665324. Cara, bem policial profissa, né? E aí temos essa imagem aqui. Vou mostrar para vocês, peraí. É difícil de manusear. Quero danificar a obra, né? Danificou diretamente, mas... Aqui a parte do Andarilho, né? E aqui a parte do... Acho que é o Daniel dando uma de esperto, eu acho. Rateramente, perdendo o barzinho, né? E fazendo os negócios. E aí ele fala assim... Alex virou-se, olhou o distintivo e atirou-se contra Daniel. Se esquivou do ataque. Tacou sua arma e atingiu três tranquilizantes no peito de Alex. E desmaiou. Daniel o agarrou antes que caísse. As garotas com quem Alex dançava começaram a entrar em histeria. Gritando e correndo em direção à porta. A música tocada pelo DJ parou de repente. Não há razão para pânico. Este homem está preso sob a custódia. Está preso e sob custódia, anunciou Daniel. Segurando o distintivo no ar. Stink emergiu do seu escritório após ouvir o distúrbio. E viu Alex inconsciente nos braços de Daniel. Ele gritou... Ei rapazes, peguem aquele escote. Ele está com o Alex. Então o Alex já não é amigo mais do dono do bar não, hein. Seis seguranças samuanos começaram a abrir espaço entre os clientes na pista de dança. Daniel soltou o Alex e recarregou a arma. Não havia sobrado tranquilizantes o suficiente para abater todos os atacantes. Ele precisava sair de lá inteiro. Decidiu, então, atirar no aquário próximo a ele. O aquário se despedaçou, preenchendo a sala com centenas de litros de água e arrastando seguranças para o bar. Daniel agarrou o colarinho da jaqueta de Alex e deixou o clube através de uma saída de emergência, carregando o homem inconsciente como um saco de trigo. Ele jogou Alex na traseira da picape e fugiu enquanto a polícia chegava em grande número. A chuva usual momentaneamente cessou e a lua cheia projetou sombras. De Mau a Gouro, nuvens roxas e pretas se movimentavam rapidamente pelas montanhas de Santa Mônica, enquanto Daniel fugia o mais rápido possível em sua picape. O cara sequestrou o alvo dele na cara de pau, não estava nem aí. Quebrou um aquário, matou os peixinhos, nocauteou os samuanos e deu fora. O cara é foda, hein? Cena de filme, cena de filme. Uou! Desenho grande, desenho grande. Faz o trabalho de mostrar, nossa. Takamana é fenomenal, o cara é foda. Vejam esse galera. É, eu não quero estragar a lombada do mangá, do mangá da HQ, então eu não vou abrir muito, tá? Vou tentar inverter aqui, ó. Tem um lado aqui e outro lado aqui. Beleza? Olha os detalhes, mano. É o cara no meio quebrando os peixinhos, né? Quebrando o aquário e resgatando, sequestrando o alvo dele. Ah, eu não vou abrir muito, senão eu vou ficar com um vinco aqui na capa, né? De trás não tá zoado, então toma cuidado pra manusear a obra. Esse é o Alex matando peixe arrudo. Matando santista. É que tem imagem também. É aquele todo estiloso, pra você ver. Quando eu carrego o alvo dele. O Alex. É o Alex. E o bagulho com o sapo e batata na mão dele. E as moças cauteadas no canto. Da hora, né? Bem anos 80 esse negócio. Eita, perdi a página. Ficou errado. Não é fácil achar. Achei já. Ele costurou o tráfego lento a leste do estádio Dodger. E virou contudo para a direita. Na Silver Lake. Uma vizinhança de influência hipster. Estabelecida bem no meio da área mais pobre de LA. LA e Los Angeles, né? Hipster é uma subcultura contemporânea. Filha do punk. Creep, grunge e beat. Que anseia pela autenticidade. Então, a hipster... Você conhece os novos hipsters hoje em dia? Aqueles caras que usam umas roupas estranhas. Tipo, essas boinas da vida que eu tô usando. Ah... Umas roupas estranhas. Uns gostos gourmets estranhos. Uma riqueza burguesa. Meio... Comunista, entre aspas. Mas que consome capitalismo e tal. É uns caras bizarros aqui. É uma suruba de hippie com punk capitalista. Tá ligado? É meio estranho mesmo. E uma arte mais alternativa e tal. Então, ele encontrou uns hipsters também aqui. Eita. A estabelecida bem no meio da área mais pobre de LA. Então, hipsters pobres, no caso. Porque eles estão numa área pobre. A picape rapidamente deslizou pelas ruas residenciais de Silver Lake. Parando imperceptivelmente em um pequeno shopping que continha uma loja de Donald's coreana. Donald's coreana, enfim. Um chaveiro e a financiadora de Lucius Johnson. Ele estacionou a picape numa vaga e pulou para fora. Abriu a tampa traseira e agarrou o ainda inconsciente Alex pelo pé. Suspendendo-o, posicionando-o em seu ombro. Alex, ele e Alex Estron, dosamente entraram pela porta da financiadora. Atravessaram o pequeno e limpo escritório da frente. Cheio de gabinetes e seguiram em direção à sala dos fundos. Daniel colocou Alex numa cela e algemou a parede. Ele encheu um copo com água do bebedouro. Tomou alguns goles e jogou o resto da água pela borra. Pelas barras. No rosto de Alex. Ele bebeu e jogou a água na cara do moleque. Do Alex. Pelas barras da prisão. E falou. Acorde. Daniel vociferou. Alex começou a retomar os sentidos. Usei apenas três doses. Então, a hora de dormir deve estar terminando. É cruzante, né, Lewis? Outra cruzante. Onde estou? Alex replicou. Encarando Lucius... Não. Encarando... Luz... É Lucius mesmo. Lucius Johnson. Que acabava de sair do banheiro ajeitando a braguilha. Johnson tinha dois metros de alto. O cara grande. Era careca e afro-americano. Com punhos grandes e um corpo musculoso que era prova de seu passado como xerife de São Bernardino. Alex, é bom te ver. Por que você não apareceu semana passada na corte dos casos de Obak? Tive que mandar um homem para cá para buscar você. Disse Lucius servindo um copo de café e colocando três torrões de açúcar. Pô, Lucius. Você sabe, eu estava ocupado. Ocupado? Você está quase me custando mil e quinhentos contos, seu verme. Lucius franziu a testa bebendo seu café. Quando nada foi dito em resposta, Lucius retornou para o escritório. Daniel seguiu-o, fechando a porta e colocando sua arma e distintiva sobre a mesa. Ele pegou uma cerveja de um minibar e sentou-se. Já ouviu falar de algum policial negociando Obak? Perguntou. Daniel, né? Obak eu não sei o que é, né? Não que eu me lembre. Talvez alguns há tempos. Talvez alguns há tempos. Antes das evidências serem computadorizadas. Mas não recentemente. Por quê? Deu uma olhada. Daniel entregou a óptica para Lucius. O Obak deve ser um tipo de droga, né? O bondo aqui. A óptica tinha aquela foto que ele tinha tirado, né? Aí, o sino de entrada tocou. Lucius levantou-se e espiou dois policiais uniformizados pela sua treliça na janela. Nunca se tem paz ao lado de Daniel Legend. Daniel Legend é difícil. É difícil. E o Daniel está bebendo sua cervejinha enquanto o cara vai enfrentar com as policia que bateram no campo dele ali. Aí você vai ver as policia aqui com nós. Uma arte rachurada de Nankin. Ele deixa o Takamano. Fagina errada. Dá para ver? É ruim de fazer isso. É ruim de fazer isso. Agora vai. Então, ó. Bacana, né? Isso aí. É aí, seguinte, ó. A chuva caía novamente. A viatura corria para leste na Sunset. Em direção à cidade baixa de Los Angeles, onde fica o Parque Central. Quartal General da Polícia de Los Angeles. As gotas de chuva ensurdecedoras batiam sobre o teto do carro. Então, o cara fala na viatura. Então, o que você atirou no aquário? O jovem policial, sentado no banco da frente, perguntou. No banco de trás, Daniel Legend foi ao chamado e Alex Mendez. A Alex Mendez. Foi ao chamado a Alex Mendez. Ao chamado um no outro. Sink havia acusado de invasão e de destruir sua propriedade. Sink era o dono do bar lá, né? Três balas tranquilizantes. Mark 7. Mark 7, 40 milímetros, respondeu o Daniel. Que ele usou para quebrar o aquário, né? Balas tranquilizantes. Ele tirou três vezes essas balas contra o aquário. Aí o policial falou. Uau! Queria que os policiais pudessem usar armas de Metal Storm. Da Metal Storm. O policial parecia uma criança agitada. Ei, você usa um Optimus MT-40? Optic MT-40. Optic, não é um Optimus. Optic. Tipo, aquela com banco de dados? Com fotos, links e tals? Pergunta o policial. Sim, murmurou o Daniel. O garoto abriu a boca. Embasbacado. O policial é um novato, né? Ele tá todo deslumbrado com o cara. Você curte ser um Scolte? Perguntou o policial motorista. Quando não estou agamado no banco de trás com o meu alvo babando em mim. Aí o policial. Tenho que dizer. Admiro o que você faz. Apesar do atual posicionamento anti-Scolte. Anti-Scolte, né? Depois do assassinato em Nova York. Seu histórico militar deve ser bem impressionante para ter conseguido se tornar um Scolte com essa idade. Dois anos, né? Daniel interrompeu. Amigos, desculpe a grosseria. Mas vamos parar de gentilezas e agilizar. Quero voltar para casa ainda hoje. Hoje, se possível. O jovem policial pressionou um botão subindo um vidro à prova de balas entre eles. Ou seja, acabou a conversa. O carro parou no Central Park. Parque Central, na verdade. Eu falei em inglês. Central Park. Parque Central. E os policiais escutaram Daniel e Alex para fora do carro até o prédio. Uma vez dentro, Daniel e Alex foram guiados até uma sala de exame. Onde foram revistados em busca de armas e drogas. O sargento, um veterano com 10 anos de experiência, verificou Daniel e seu número de ID. ID, identidade. Então eles estão aqui numa delegacia. Daniel Legends. Por favor, se dirija à cela A. Disse ele pelo microfone. Ele sorriu para Daniel e passou por ele acenando. Outro policial levou Daniel até uma célula comunitária. Na cela havia 20 beliches, enfileiradas em grupo de quatro. Todas as camas estavam cheias e quase todos os homens estavam dormindo. Daniel apoiou-se em um banco perto das barras, espiando o relógio. E demora, Lúcio. Daniel murmurou para si mesmo. Lúcio usa o contratante dele, né? Um homem desgrenhado por volta dos 30 anos aproximou-se. Com licença, você é Daniel Legends? Perguntou. Daniel olhou para o homem. Quem quer saber? Rico Sanchez, do colégio Wack Hill. Lembra? O rico sem um dente. Nós éramos colegas de classe. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Disse o homem. Essa é a página. Essa página tem uma grossura de laminagem. Eu me confundo. Aqui está uma imagem do Legends com um cara que eu não sei quem. No banco de trás, eu acho. O carro, né? Esse é o Lúcio? Lúcio? Não sei, não sei. Está ali no banco de trás. Mais lenda aqui, então. Rico Sanchez. Sim. Rico sem um dente. Ei, cara. Bom te ver. Replicou o Daniel. Como anda a vida? Perguntou o Rico. Daniel puxou a manga, expondo a insígnia dos scouts em seu braço. Uau! Você é um scout. Demais. Em que tipo de área você trabalha? Perguntou o Rico. Força especial do exército há 14 anos. Por que está aqui? Perguntou. Atirei em um aquário. Eu estou rindo, né? Atirei em um aquário. Foi engraçado. E como anda a sua irmã? Questionou o Rico. Antes que Daniel pudesse responder, o guarda falou. Daniel Legends. Um passo à frente. Seu fiador está aqui. Daniel deu um tapinha no ombro de Rico. Adoraria pôr as notícias em dia. Mas tenho que ir. Te vejo por aí. Rico. Nunca recuse uma fiança. É, ele fala. Ele andou para fora da cela, deixando Rico para trás. Daniel e Lúcio saíram do prédio. Na chuva. Em direção a pick-up do estacionamento. Embaixo do posto policial. E ele fala. Por que demorou tanto tempo? Perguntou o Daniel. Aí o Lúcio. Você acha que um tanque de meio milhão de dólares. Cara, era aquário. Cara, era aquário. Meio milhão de dólares num clube noturno de um traficante de Obaki é piada? Isso é um delito grave, Dan. Tive que acordar o juiz. Cap-chown. Pedir um favor para conseguir te tirar de lá hoje. Prometi a ele pessoalmente que você irá aparecer em uma audiência oficial para resolver a queixa junto à rede de scouts em duas semanas. Lúcio os balançou a cabeça e riu. Mas ele gostou daquela foto que você tirou dos policiais. E é por isso que você está livre. Interessante. É, sabia que ele iria gostar, disse Daniel com um sorriso. Ele deu partida no motor, V8, ligou as luzes, iluminando o capô ilustrado. Já disse, como adoro essa sua picape? Posso não ser um homem religioso, mas é Natal todos os dias com você, falou Lúcio. Daniel fez uma careta. A pintura veio com a picape. A pintura veio com a picape, no caso. Eles partiram do prédio policial e dirigiram-se para Miracle Mile. Um corredor de condomínios luxuosos para ricos. Lúcio os abriu uma bolsa de couro e tirou 300 dólares em notas de 100. 300 dólares só? Não é 300 mil, não? 300 dólares, enfim. Estendeu-as para Daniel. Depois entregou um envelope branco. Envelope branco, o próximo alvo de Daniel. Daniel guardou o dinheiro no bolso e folheou o conteúdo do envelope enquanto dirigia. E aí, então, você sabe que o Lúcio usa esse cara aqui que está no banco principal da picape, né? A imagem aqui que eu vou mostrar para vocês antes. No envelope, havia três documentos que descreviam o novo suspeito que deveria ser preso. Atrás desses, havia um monte de cartas para Daniel. Lixo, algumas contas e um cartão postal danificado. Na frente, Daniel só reconhecia uma fotografia do horizonte de Tóquio à noite. Ele virou o cartão e viu seu nome e o endereço do escritório de Lúcius escritos em inglês. Três caracteres que ele não conseguia ler e um pequeno desenho de uma flor vermelha adornada com quatro pontos que o lembrou vagamente da tatuagem em sua mão. Perguntou, o que é isso? Não sei. Chegou semana passada, respondeu Lúcius. Daniel mirou seu óptico para a fotografia. O aparelho não encontrou uma combinação. Ele virou o cartão e escaneou o fundo. O óptico respondeu com o resultado. Cartão postal. Usado para curtas conversas entre duas pessoas. Frequentemente como lembrança. Era muito comum no século XIX e XX. Flor. Possível resultado para a poula. Osa ou etulipa. Sabe qual a designação da flor. O que diz aí? Perguntou Lúcius. O cartão está muito estragado para conseguir ler, mas a data de envio é de dois anos atrás. Você disse que chegou semana passada? Pergunta. Sim, provavelmente é de alguma moça que você pegou durante alguma viagem. Quem diria enviar um cartão postal em 2020? Quase não se usa mais cartas. Falou Lúcius. Daniel encarou o cartão, perplexo, e virou o volante para desviar de um carro estacionado. Ei, mantém os olhos na estrada, garoto. Isso significa alguma coisa, Lúcius. Angela tem estado em algum lugar da Ásia faz anos, ponderou Daniel. Angela tem estado em algum lugar da Ásia faz anos, ponderou Daniel. Virando a página. Então ele está se conectando com o cara lá do monstro que come pessoas no Japão. Chique, né? Tem estado em algum lugar do Japão. Na Ásia faz anos, ponderou Daniel. E ele fala ainda, né? Angela, você não fala dela faz anos. Aí o Daniel, para ser sincero, não penso nela faz anos. Até um coroa encarcerado pergunta sobre ela. É a irmã dele. Encarcerado pergunta sobre ela, que é o rico lá, né? Sua irmã era sempre má notícia, disse Lúcius. Já vai tarde. Ele balançou a cabeça. Pare no posto de gasolina. Preciso pegar uns cigarros. Nossa, que maldade. Aí o Daniel. Precisamos parar no lugar antes. Daniel virou numa via expressa e dirigiu-se para uma praia. Para a praia. Lúcius levantou uma sobrancelha. Onde estamos indo? Aí o Daniel. Para um armazém onde estão os pertences pessoais de minha irmã. Vou dar uma olhada neles e tentar descobrir onde ela deve estar. Vou precisar de uma passagem de avião também. Aí o Lúcius. Sei lá o que você está planejando. Acho bom que volte em duas semanas para a audiência. A audiência, cara. E aqui está uma imagem que eu acho que é o cartão postal que mandava para o Daniel, né? Está bem elaborado e detalhado, mas não dá para ver direito, né? Vou fazer só eu mesmo vendo aqui a queima-roupa, mas é uma imagem bem rústica, né? Os desenhos são rubricados, né? São muito profundos. E aqui tem mais uma desenha estranha. Interessante. Negócio no meu dedo aqui, peraí. Plástico. Esse é um desenho colorido. É ruim fazer isso. Ah, não é para bater errado na página, senão vai dar uma merda. Aí, agora foi. Então, pessoas. Como é difícil fazer isso. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Capítulo 3, tá? Acabou o capítulo 2. Linda, né? Foda, cara. Estaca com a mão é foda. O rosto dessa mulher tem muito detalhe, cara. As mãos também. Nossa, as mãos é foda. E o teto com as lâmpadas. Foda. E agora estamos no capítulo 3. Eu começo o capítulo 3 ou eu deixo para a semana que vem? Dez minutos só. Eu vou deixar para a semana que vem, tá? Porque na aula passada, na aula de revisão, né? De revisão não, de... Como é que você faz em uma aula que você... Não deu... Reposição. Na aula de reposição do 2A, eu li 40 minutos. Eu não dei 50 minutos, eu dei 40 minutos. Então, para fazer a mesma lógica, a mesma dinâmica, eu vou parar no capítulo 2, já que deu um capítulo inteiro mesmo. E a gente continua depois. E eu acabo também com 50... 40 minutos de aula também. Em vez de 50, porque para combinar com a aula do outro grupo, tá? Da outra sala. É uma... Revisão, né? Revisão. Reposição. É uma reposição de 40 minutos, então, tá? Perdão por isso, mas... Se eu começar, vai ficar no meio do capítulo. Eu acho legal começar e terminar o capítulo. Eu vou ficar para a próxima, tá? E deu para ler um capítulo inteiro, eu fiquei feliz. E é uma história interessante. Então, é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até a próxima. Maus aí por... Livros e o meu rosto ficar para baixo e whatever, né? Livro é gigante. Não tem o que fazer. E é ruim de pegar e de ler e tal. Mas, enfim. Valeu aí. A gente continua na próxima e... Espero que tenham gostando da história. Eu estou gostando. Mas é isso aí. Falou aí, pessoas. Até mais. Obrigado, pessoal também do YouTube. E OBS. Até mais para vocês também. Falou, galera. Tchau, galera.